O nosso primeiro ingrediente é a cenoura. Eu estou usando aqui uma cenoura média cortada em cubinhos. E a cenoura é riquíssima em vitamina A. Eu já falei aqui no canal outras vezes que eu amava usar aquela ampula de Arovic, que era vitamina A pura. Então, como não encontramos mais ela nas farmácias, eu substituí ela pela cenoura. A cenoura que tem auxiliado nas minhas hidratações. E essa dica de hoje que eu estou dando aqui, gente, é uma dica que eu usava muito na transição e eu amava. Eu tinha excelentes resultados. Porque eu fiquei na transição durante dois anos e dez meses. Então, quando eu estava com um ano mais ou menos de transição, comecei a fazer essa dica. E eu fazia ela praticamente toda semana. Aliás, eu intercalava ela com uma outra dica. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal também. O próximo ingrediente é a água de arroz. Vou usar 150 ml de água de arroz. Já mostrei aqui no canal como eu separo a água de arroz. É bem simples, muito fácil. Quando você for lavar seu arroz, seu arroz para fazer o almoço ou a janta, você já coloca, já lava ele dentro de uma bacia. Coloca ele num escorredor dentro de uma bacia para você aparar a aguinha dele que vai sair na lavagem. Daí você deixa essa água sentando por mais ou menos, eu deixei umas duas horas, mas pode deixar de 30 minutos a duas horas, tá? Aí eu deixo ela sentando e depois eu vou retirando por cima. Porque quando a água do arroz está sentada, aquele amido que solta da lavagem, ele vai descer para o fundo. É essa aguinha do fundo que nós vamos utilizar. Eu peguei 150 ml dessa aguinha do fundo. A gente pode ver que está bem concentrado. E o último ingrediente é um ovo. Gente, o ovo é riquíssimo em vitaminas. Ele tem os mesmos nutrientes do pantogá, que é aquela vitamina que auxilia no combate à queda, no crescimento, no fortalecimento dos fios. Vou deixar um post aí no box de informação para depois vocês conferirem. A quantidade de benefícios que o ovo traz para os cabelos. E a água de arroz, ela auxilia muito no crescimento capilar, tanto é que ela é utilizada pelas chinesas para o crescimento daqueles cabelões lindos que a gente sempre vê aí nas fotos. Então, eu vou pegar esses três ingredientes e vou bater no liquidificador. E daqui a pouquinho eu volto para coar junto com vocês. Enquanto eu estou aqui coando, amiga, já vai clicando no like. Deixe bastante like para saber que você está gostando dessa receitinha e trazer outras dicas assim tão cheias de nutrientes e dicas que eu já usei, né? E que deram certo. Sério mesmo, tem gente que não gosta de usar ovo. Mas como nós estamos coando ele, ele não vai ficar com o cheiro, aquele cheiro forte, tá? Ah, e você que está chegando por aqui agora ou veio só assistir o vídeo, se inscreva, porque eu sempre trago uma dica para quem está no Projeto Rapunzel. Inscreva e ative as notificações, que é super importante também ativar as notificações. Não basta somente se inscrever, tá? E aí eu já estou fazendo uma lambança aqui. Estou só vendo o que eu estou fazendo. Então nós vamos espremer bem para tirar todo o sumo. O sumo da cenoura, do ovo. Aqui está prontinho, coado. Agora eu vou passar para uma embalagem com o bico aplicador. Ou se você preferir, você pode aplicar no couro cabeludo com o auxílio de um pincel. Mas eu prefiro colocar ele em uma embalagem, porque facilita muito na hora de aplicar. E aqui está prontinho o nosso tônico. Ficou com uma cor bonita, né? Agora é só aplicar no couro cabeludo. Se você quiser sobrar, você pode aplicar no comprimento e pontas. Porque eu não aconselho guardar essa receitinha, não. É por causa do ovo. Então é bom fazer e usar na hora. Então o que sobra, eu sempre aplico no comprimento e pontas. Porque o ovo, eu botei ele inteiro, está com a gema. Então ele ajuda a nutrir e hidratar os fios também. E a cenoura também, ele é um excelente hidratante para os cabelos. Tchau, tchau. Amigas, criei um novo canal, pois o YouTube está alterando muito as configurações deste. E eu estou fazendo um teste que se der certo, vou desativar esse em breve. Então se inscrevam no outro, ok? O link está no box de informação.